Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, rodeio e companhia, todos os domingos às oito horas no SBTMS. Caixa, a vida pede mais que um banco. Automar, sua concessionária Volkswagen Paranaviraí região. Tchê Produções, presente nos grandes eventos. É isso aí, amigo internauta. Começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV. E nesta edição você vai conferir dois assuntos bastante interessantes. Primeiro é com relação ao projeto Mata Atlântica, teve que ir na Viraí. E também como é que foi o projeto aluno nota 10 do Rotary Club aqui de na Viraí. E a gente começa falando com a Débora, que é gerente do meio ambiente, e fala com relação ao projeto Mata Atlântica. Confira. Esse projeto veio para a Naviraí, justamente a partir de uma parceria firmada entre a Prefeitura e o SOS Mata Atlântica. Naviraí foi escolhido justamente porque ele tem uma quantidade grande de Mata Atlântica, equivalente a 20% do que é aqui ainda, remanescente. E da necessidade de a gente resgatar e trabalhar em cima disso. Então ele veio num momento propício, a gente está tendo mudanças climáticas, e a gente quer que Naviraí seja diferente dos outros municípios. Então é muito importante para nós. Ele é voltado para crianças a partir de 5 anos até crianças de 90, então está aberto a todos. Hoje mesmo a gente pode estar vendo aqui a melhoridade com crianças pequenas, tem atividades para todos, eles têm uma didática diferenciada. Mas é muito importante para nós. E quem falou com a nossa equipe também foi o presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ele que inclusive é vereador, que é o júnior do PT, Luiz Alberto. Veja. Para a gente é uma alegria, é um momento de muita satisfação, de ver que o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa da Débora, enquanto gerente, competente, e conseguindo uma parceria como essa, eu ouço falar do Instituto SOS Mata Atlântica há muitos anos. Há muitos anos e a gente vê que hoje está aqui em Naviraí. É um instituto que, como foi demonstrado, que tem inúmeros trabalhos no país inteiro, extremamente respeitado na área e que hoje contempla, inicia um trabalho no município de Naviraí. É um momento de alegria. Entendo que esse projeto que se instala hoje, ele é um início de uma grande parceria que pode vir. Nós sabemos que temos entidades aqui que nos ajudam nas questões ambientais, como é o Rotary, por exemplo. E com esse reforço do SOS Mata Atlântica, eu tenho certeza que a abrangência dos nossos projetos e aquilo que pode vir pode ser bastante produtivo para a gente. Nós estamos criando aqui algumas boas expectativas e aguardamos. E no que depender do nosso trabalho enquanto Conselho de Meio Ambiente, do nosso trabalho enquanto vereador, nós estaremos sempre à disposição para contribuir e para colaborar com a administração. Todos os domingos, programa Rodeio e Companhia. O melhor do Rodeio e da Música Sertaneja, com Elias Venâncio, no SBTMS. E a responsável pelo projeto Mata Atlântica que esteve aqui na Viraí, Ana Lúcia, também falou com a nossa equipe com relação a esse projeto que está aí percorrendo o Brasil todo. Confira. Então esse é um projeto de educação ambiental com atividades lúdicas para crianças, para adultos, para todos os públicos, onde a importância e o objetivo é levar a conscientização ambiental. O papel da Mata Atlântica, o quanto que ela é importante na nossa qualidade de vida. Com relação a esse projeto, a gente percebeu também que vocês falam sobre o rio, falam sobre a mata, principalmente para crianças e também adultos, porque eles conhecem o projeto. Isso, a gente fala do rio, fala da mata, fala de praia, dos ecossistemas associados, então o manguezal, a restinga, que apesar de não ter aqui na região, é bem importante. Temos o site que é www.sosma.org.br, lá você vai encontrar todos os outros projetos, que esse é apenas um da nossa instituição, então lá tem vários outros projetos e conhece um pouquinho mais do A Mata Atlântica é aqui. Foi muito gostoso, teve a presença do prefeito, do pessoal da gerência de meio ambiente, dos parceiros locais, então vai ser bem bacana. E o prefeito aqui de Naviraí também falou com relação a esse projeto que veio para o município, que é o projeto Mata Atlântica. Veja. Eu acho que é um momento oportuno, um momento onde a natureza mostra a sua força, né? Nós estamos sofrendo nesse momento aqui em Naviraí, quanto à natureza, com períodos chuvosos, de mau planejamento da cidade, e hoje estamos sofrendo todas essas turbulências, mas com certeza vamos superar o mais rápido possível, mas precisamos já pensar no futuro. Por isso que é importante todos os eventos ligados à Secretaria de Meio Ambiente. É importante toda a população estar participando, né? A gente traz esses eventos para que a população participe. E com certeza, assim, poderemos aí no futuro ter resultados positivos quanto às questões ambientais. A gente tem feito um trabalho muito sério na preservação das áreas, né? De APP, nós temos as áreas nos parques ecológicos e sempre buscando melhorias na questão do lixo, né? Do aterro sanitário, porque o ICMS hoje é calculado também em cima do ICMS ecológico, né? Então tem que ser um aumento gradativo das questões ambientais para que possa, a gente possa estar melhorando cada vez nos recursos também que vêm para o município. Ampliamos muito também os licenciamentos aqui na Secretaria do Meio Ambiente, aumentando o corpo técnico para que pudesse aumentar as atividades licenciadas para poder desburocratizar o que antes dependia do governo do estado, do Imaçu, hoje a gente faz aqui em Naviraí. Então isso tem sido muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Equitação, união, trabalho de ecoterapia para a reabilitação de pessoas com deficiências físicas. Com apenas 60 dias, já tem alcançado os grandes resultados, com apoio e doações de empresários, amigo e colaboradores, conta fisioterapeuta e equitador profissional. O cavalo tem um poder tão grande que já foi comprovado na medicina, que através do cavalo, talvez ele pode voltar até andar. É um projeto muito bonito que a cidade não tem, aí nós juntamos, por isso que nós pôs o nome de Equitação União, porque um sozinho não faz, foi um grupo que fizemos. O projeto Equitação União não visa fins lucrativos, todos são voluntários em prol de ajudar o próximo. A ecoterapia é um método multidisciplinar que trabalha a reabilitação, aí trabalha a reabilitação principalmente de pacientes neurológicos, tanto físicos como mentais, desde criança a adulto e a idoso. Então se ele faz 30 minutos de ecoterapia, é 30 minutos de caminhada, que vai trabalhar toda a parte muscular do paciente, junto com o cavalo. Você também pode ajudar. Faça a sua parte, participe. Projeto Equitação União. Fazer o bem sem olhar a quem. Contato 067-9605-6832. Náviraí, Mato Grosso do Sul. Apoio Jornal Correio do Sul TV. No último dia 23 foi o aniversário do Rotary Clube Internacional. E aqui na Viraí, os rotarianos se reuniram, comemoraram com um superprojeto que foi o projeto Aluno Nota 10. Quem fala com a gente é o presidente da entidade. Confira. Graças a Deus, estamos encerrando com o chave de ouro, o 12º aluno Nota 10, comemorando o nosso 111 ano de existência do Rotary Internacional. E na Viraí não ficou parado. Toda semana, foi o dia 23, toda semana, em toda parte do mundo, o Rotary fez alguma ação. Então, na Viraí não deixou de cumprir o seu papel também. Fizemos o 12º aluno Nota 10 maravilhoso, uma festiva muito bonita. E percebemos em todos os participantes a felicidade, a alegria das crianças, do qual nós presenteamos, considerando o aluno Nota 10. Porque a gente não tem possibilidade de atender todos os alunos Nota 10, mas fizemos um sorteio e, em cada colégio da rede municipal, contemplamos um aluno com um brindezinho, com essa recordação do Rotary de Inaviraí. Nós, o Rotary Clube, gerência de educação do município, de mãos dadas, porque nós pedimos, solicitamos a secretaria, e ele nos indica os alunos, e aí a gente faz essa festiva. Esse ano a gente entregou um tablet, entregamos um certificado com o nome do aluno, uma medalha de recordação, e também vamos colocar no colégio uma faixa parabenizando esse aluno por ele ter sido escolhido o aluno Nota 10 do projeto do Rotary Clube de Inaviraí. O risco de contágio por dengue, zika e chikungunya aumenta devido a condições climáticas. Essas doenças virais são transmitidas principalmente pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A maneira mais eficaz de se prevenir das doenças é impedir o ciclo de reprodução do mosquito transmissor. O inseto coloca seus ovos apenas em acúmulos de água limpa. Muitos materiais podem se tornar propícios para o desenvolvimento de larvas do mosquito. Bineus velhos, caixas d'água, garrafas, calhas entupidas, vasos de flores e também recipientes jogados em lixo descoberto. Faça sua parte. Apoio Jornal Correio do Sul TV No dia do meu aniversário, a Paula fez o bolo. O Felipe comprou um presente. A Leila abriu as portas da casa dela. Até o Guilherme, que estava de férias, lembrou de mim. Porque aniversário a gente comemora ao lado de quem a gente gosta. Caixa. Há 155 anos colocando as pessoas em primeiro lugar. É isso aí, amigo internauta. Encerramos por aqui. A gente volta em breve, trazendo novamente informações de Naviraí e da nossa região. Um abraço e até uma próxima edição.